Se eu estou numa sala de temperatura 8 graus Celsius, o meu ar-condicionado só tem função gelar, mas eu coloco para gelar até 22 graus Celsius. Vai aquecer? Vai se manter normal a temperatura? Ou vai gelar ainda mais o ambiente? Bixe. E aí, o que você acha? Aí sim. Bom, eu acho que vai manter a temperatura, não vai ficar... Nem melhor nem pior, apenas diferente, é isso? Tá aminhado. Qual o melhor lado aqui? Olha, eu vou dar a minha opinião sobre isso daí. Eu acho que se o ar-condicionado só tiver função de gelar, ele não tem capacidade de gelar ar quente. E levando em consideração que ele usa o ar do ambiente para gerar ar gelado, eu acredito que vai gelar ainda mais a sala. Mas graças a Deus, o meu ar tem função quente. Vamos ver. Quem puder descobrir aí, nos avisa, velho. É a som do jogo? Não, tá bom, é o sacão. Eu vou. Eu vou bem, eu vou bem. Então, esquerda é B, quem não sabe, hein? Chacau, a direita é A, viu, chacau? E no reto, direita é A. Rush e meio, Celão, e você, cara? Quer comer do quê, velho? Troca só na esquerda aí. Chacau tá aí, cuidado. Quer pegar onde? Vai pegar o para A? Fala, vai a qualquer lugar que você não resolve parada, pô. Vai, Celão. Nem colete eu comprei. Debaixo da janela, debaixo da janela aí. Janela aqui para a esquerda, pessoal, bora. É esquerda. Maravilha, Celão. Maravilha. O cara sabe até o nome da posição aí, pô. Roubado. Ah, Deus, é porque esse mapa é antigo, né? Nunca joguei na vida. Nunca joguei no 1.6. Cara, quando a gente não conhece o mapa, a gente rusha de frente, pack bloco com bloco. Se a gente tiver o carro maior, ganha, velho. Esse é o lema do chacau, cara. Os caras tão de 1 no milha, a gente tá de Tucson. Um pra cima aqui desse meio, velho. Bangar, eu tô rushando. Vira a frente, velho. Eu não baito não, Celão. É isso, ó. 1 no milha foi capotado. Pegue o baile. Tem um scout que droparam aqui. Agora, qual que é o lance? Os caras acham que porque a gente tá de Tucson, indo pra cima, a gente vai rushar. Só que não. Agora nós vamos colocar o Celão em cima dessa caixa que tá roubada aqui, Celão. Bora, bora. Vai lá, dois pra esquerda. Sobe aqui, Celão. Vem. Sobe aqui, mirando o pezinho dos caras. Não vou entender nada. Dá pra subir aqui, velho? Não, sobe, Celão. Pelo jeito, por aqui, então. Por aqui, por aqui, Celão. Primeira vez que eu jogo. Vai. Cuidado no meio. Eu tô pegando um... É isso mesmo, Celão? Calma. Não dá. Não dá, cara. Tem que dar. Dá um espacinho pra mim, Celão da puta. Como? Deixa eu ver, ó. Dá um espacinho pra esquerda aí. Vou bangar pra você. Talvez com o double pen. Então, vou bangar e a gente fica aqui, vem. Tá aí, tá aí, tá aí. Passa o rolo compressor. Rolo compressor, passado. Vou flechar uma. O bagar pra você, Celão, pra lá, agora. Vai na rampa dela, agora. Lá pra direita agora, Celão. Vou bangar pra você, vai lá. Vou bangar na direita aí, baguei. Oh, chacal. Já tá zoando. Morri no meio. Vai que é a tua, chega o rojo. Só recorri que eu tô morto. Só recorri que eu tô morto. Ah, entrou na sua posição. Não dá mais. Já tiraram o pé? Ah, e essa caralho. Tiraram o pé, Celão. Cheguei atrasado, Doutrisco. Ah, Celão. Tem dois entrando ali, Sunrise. Vai, Lanaya. Faz seu nome. Voltou, pelo jeito. Tá de costa, já tenho avançado, hein. Pegaram, sediate, hein, velho. Gankaram você. Fui gankado, mano. Fui gankado. Gankado, gankado. Aí, Celão. Quisemos fazer uma tática, mas... Não, não, não. Agora é rush pra direita, Celão. Oh, Chacal, rusha a direita aqui você. Rampa do ar. Vai vocês dois pra ver, galera. Charles e o Ryze. Tá. Vamos rushar pro céu. Chaco, rusha a rampa da esquerda aqui, ó. Do lado direito, ó. Do lado direito, ó. Do lado direito, ó. Do lado direito, ó. Vai dar pra ver comigo aqui. É? Tá. Laguei, Celão. Mais um aqui. Sai do barril, Celão. Tem meio, tem meio. Falem. Tem meio, eu tô indo pelo fundo aqui. Ah, não dá pra saber. Ah, não tem. Um no meio pro A. Foco, Charlinho. Um no meio pro A. Juntou o B? Fica aí, Charlinho. No Facebook. Não, mas tem bem. Marca o meio pra nós aí, que eu vou lá pro B. Tem um mapa legal, velho. Dá pra ver esse mapa. Cheguei na janela. Animal. Matei um passando, gankando você aí. Maravilha, Celão. Caralho, fala dele. Eu não sei nem onde é B.A. ainda, tô acostumando. Tá bom, Salão. Valeu. Quem quer drop? Drop a 1 pro Chacal. Dropei o Chacal. Valeu. Vamos bater na lá na direita agora, Celão. Na rampa do ar, mas é isso. Vamos. Ah, deixa eu parar aqui. Pira ali. Flash, flash, flash. Porra. Postor, com certeza. Lá atrás na esquerda, um, Celão. Bagai, vou pegar ele. Tomou a mel na direita, um. Fica aí, você. Tava aí na direita, costado. Boa, mais um na esquerda, lá atrás. Beleza. Lobby do B é da família. Lá, da família do Guário. Vai ter meio que... Maravilha, Charles. Maravilha, Charles. Mostra quem manda, pô. 65 anos e rebentando na tusca. Olha só as boquinhas aqui, falei. Olha só as boquinhas aqui, ó. Pegou o cara entrando, ó. Fala dele. Boa, vou pra caralho isso, o Charlão. Tá aí, foi agora. Tá indo direto no bomb. Viu? Maravilha, Chacal. Você não respeita a Nilba. Você não respeita a Nilba, Chacal. Eu sou louco, eu sou louco. E abre, falei. Pega aí, pega aí. O MPP desse round vai pro Charlão, hein. Gostei de ver, Charlão. Viu? Aperta o W. Mirar pra uma sala. Essa habilidade de família, o Charlie. Cara, eu já joguei esse mapa assim, velho. Lembrou agora, Chacal? Mas eu não lembro dele, não. Tipo assim. Vem de anti-flash. Anti-flash pra mim aqui, Sala. Fica anti-flash, anti-flash aqui. Vai ruxar aí, Fela. Ah, ruxou B. Ruxou B, muitos 3. 3 B. Porra, B. Vou bagar pra você, vai indo. Pera, mais uma. Baguei mais uma, você tá indo. Que acabou. Tem um em cima, e tem um atrás do bombe. Guarde quem puder, amigão. Grenade out. Não aguarde isso, né? Ele não sabe jogar esse mapa, não, hein? Ah, tá com a porta, velho. Onde o cara tá, velho? Apareceu isso, ó. Passando base. Guarde quem puder, amiguinho. Eu vou ficar na B essa aqui, galera, galerinha. Os caras acabaram de perceber que ali é a mina de ouro. É a mina, é a mina. Saquinho de gold tá ali na B. Nossa, aí tem... Oi, oco, aí não. Que nem smokebang, fala. Eu tô eco. Vou pegar a alp do Gabriel. Se ele morrer. Bicho, cara cagou em mim. Tem, né? Bangalma aí, Tchacau. Tem nada aqui. Tem muitos fundos. Bangal, Tchacau, pera, pera, pera. Peguei outro. Ó, tem... Eu tô indo nas costas do fundo. Mais uma, mais uma na esquerda. Tá ali, tá ali na esquerda ainda. Na esquerda ainda aí. Matou, matou, matou. Eu acho que entrou bombar aí, não sei. Entrou. Maravilha, Charles. Pera aí seu nome, porra. Para frente, Tchacau. Morre pra mim, caralho. Fundo. Pega a volta dele. Eu não sei o que é fundo. Eu tô dando bomb. Tava reto aí, Tchacau. Tá, já vi, já vi, já vi. Pode vir, abre comigo, abre comigo. Pode vir. Maravilha, Tchamá, galera. Fala deles. Tá com direita lambida ainda, tadinho, cara. Charlão, mais um round de chave, hein, Charlão. Vamos colocando na conta aí. Lembrei do mapa, lembrei do mapa. Die for me, dude. Lembrei do mapa, Tchacau? Lembrei. Eu tô sentindo que eu vi um cara adulto, agora eu vou fazer uma pilantragem aqui. É, p aí, sabe aqui, falei. Não, não, vou usar o p adulto aqui. Tem rush aqui. É, rush aqui, rush aqui. Sim. Ó, tem na ligação. Guarda a janela, vou marcar a janela pra você. Tô marcando a janela. Hum, levei. Nossa. Ah, que mentira. Ah, eu tenho que começar a ir B mesmo aí. Nossa, o cara me varou. Pô, Sunrise, e aí, meu brother? Nossa, o cara me varou, mano. Nem apareceu a minha hora. Só guarda, Chacau. Você tá com a foca na mão. Foda. Valoriza seu dinheiro, mula. Para de ficar comprando cripto à toa. Vai, Chacau. Pega a ligação de baixo da janela lá, que eu vou pegar bem por cima, beleza? Pode ser. Vai, Chacau. Vai, Chacau. Aí mandou. Aí mandou. Aí mandou. Pega essa passagem aqui, é. Vai, pega essa passagem que o cara tá avançando. Obrigado. Vou pagar, Chacau. Tá aí, tá aí, tá aí. Baguei uma reto. Entrou, peguei. Baguei outra, Chacau. Baguei outra. Ah, errei o tiro, tá aí. Abriu o porto, Chacau. Abriu o porto, Chacau. Ah, não pode ver. Mais um, mais um. Atacaram lá. Pelo duto, pelo rampo. Esqueci da porta. É um flash. 3x2. Retake. Charles Brasil performando. C4 plantada. O backup vem vindo. Sunrise vai se aproximando. Tem uma esgope no meio do bomb. O cello vem vindo nas costas. O Charles vai estrepando. Sunrise por ali na ação. O TR, que é o ponto. A flash vem vindo. O cello vem abrindo. Flash cegou o amigo. Vem o cello. Eliminação. Ponto dos rio baços. Pega a dada de Baguei e Chacau aí. Ah, meu baço. Não, irmão. Respeita. Lá do pé no Chacau. Lá do pé no Chacau. Pega no Chacau, porra. Respeita. Maravilha, Tia Macharlão. Mais um avião de performance sua. Estou anotando aqui. Idade não quer dizer nada, hein, Charlão. Nós dois somos mais velhos aqui. Estou arreventando, velho. A mira continua em dia. Principalmente ficar parado, né? Ficar parado, que lindo. Apaga a esquerda, cello. Não, não é. Estou explicado. Vou renovar a smoke. Chacau, mira na direita. Tio, Tio, Tio. Minas direita. Tio, Tio. Tio, Tio. Passou, passou, passou. Dormiu no ponto, cellão. Ah, estou tão de brincadeira. Que que é isso, cara? Maravilha, cellão. Não, pode ser brincadeira. Que meu cover aí. Passou, filha da puta. Filha da puta. Fala de mim ainda. Não, seu cover é horrível, cello. Meu amigo. Não, fala de mim ainda. Por que que saiu correr igual um salame? Ah, cara. Não, irmão. Seu cover é horrível, cara. É que eu sei jogar esse mapa. Charles na situação. Um contra três. Ponce, Golira e Cap. São mais de 56 anos de experiência. Ele bem-vindo no clutch. Os terroristas amedrontados com a presença de Charles Brasil por aqui. O backup vem acontecendo pela rampa. Ponto a ponto ele bem-vindo. Errou pelo tiro. Cap chora pra ele. Charlão bem-vindo na rampa. Estripando, procurando. Daqui a pouco ele encontra. Ele está sem granadas para bater no backup. Tem uma flecha, arma na mão. Bem-vindo, Charlão. Ele tem um sonho. O clutch vai acontecendo. Ele banga. Se cegou, Charlão. Porra. Mesmo que eu tivesse cegado, o cara adiantou. Que boa. Filha da mãe, Charlão. Faltou respeito aí no seu jogo. Quebra. Quebra as econômicas. Quebra as econômicas e pode pôr na conta do Celo. Nossa, a família esguarda. Você deixou o Celo morrer, depois o Chaco morrer e você me matou, cara. Família esguarda ataca novamente. Não, não. Fé em comentários. Nossa, família esguarda. Nossa senhora. Vem, Charlão. Vem comigo. Que que é bala. Charlão, sobe aqui. Vamos de rampa. 3B. 3B. 3B rushando. 1, 2, 3 e... Acabou. Aí, 3 lá. Vai ter um Ki coxinho, viu? Aí, tá aí, tá aí. Direita. Aí, Charlão. Direita, direita. Ah, tá de alpinar no corredor. Puta que pariu. O cara tava muito bem armado. Aí, atropelaram o Uno. Atropelaram o Uno e a nossa Tucson vai virando um Fusqueta, velho. Eco agora sequinho. Vamos avançar ali em janela, aí, ó. Cara, vamo na B. Os caras tão rushando. Eu faço uma flash lá. Cês engolem lá, velho. Vou engolir, Thiago. Bora, 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 bora. Vamos na janela da B aqui, ó. É boa. Pô, não era aí, não. Era? Ih, olha aí. Ah, não era aí, não. Pô, era na B lá. Pela cá. Os caras foram no A. Tô entrando no A. Meteoro da paixão, Charlão. O que foi planejado? Me dá essas flechas, Charlão. Vamos ver que você comeu os caras. Comeu, comeu o cara. Tem outro fundo. Tem outro fundo aí, ô, sem arais. Boa. Pega, pega a salp. O cara segura nós bem na hora, velho. Deixa eu dar um bocadinho de novo, Charlão. Cara, você tá jogando pros caras, Charlão. O Charlão entrou pros caras? Eu acho que tá com a T-Sense daí, velho. Ai. 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 Que foi, cara? Você tá bravo? Você tá bravo, filho? Vem aí, Kratos. Ó, Kratos. Vem aí, Kratos. Kratos é filho do Bartô. Parece com o Bartô, né? Nossa. O que que aconteceu aí, Chacal? O que que tá doendo? Não comprei colete. O Chacal é just W, então? Eu vou na rampa do... No ramal do B, assim. Vou segurar meio aqui. Segurar fundo aí. Tem B dessa vez. Passou B. Tem mais? Nossa, muitos B. Muitos B. Plantou B. Em cima de você, palco. Pegando, cara. Caiu. Mano, esse cara só fica nessa posição espiritual. Plantando grenade. Ah, plantando no fundinho do bombe. Embaixo vai ser selo. Corredor de baixo. Tem esquerda. Rampa último. Corredor, corredor aí no fundo. Na direita, Fala. Na direita, Fala. Na direita, Fala. Aí, tá aí. Nessa pressa. Pra direita, Fala. Pra direita, Fala. Pra direita, pra direita. Pra direita, isso. O cara foi muito esquisito. Ele mandou uma Smoky e uma Molotov na frente. Que esquisito. Que jogada é essa, velho? Vou pedir pra não fazer mais jeito com você, senhor. Que cara esquisito, velho. Tô indo na B, velho. Cês não tão segurando B. Eu vou ver. Eu vou avançar lá na porta, meu. Cuidado do fundo aí. A C4 tá em cima da caixa do meio. Sai do meio. Eu tô na ligação do meio, Fala, hein? O cara tá indo pegar a C4, Fala. A C4 tá em cima da caixa do meio. Eu vou tentar pegar. Maravilha, Charles. Mais uma grande performance do Charles. Boa, Charles. Ai, Charles acabou. Jogou a Colt. Pode jogar com essa B? Pode ir, se quiser pode ir. Vou lá, vou jogar, vou olhar corredor. Vou fazer uma flash no corredor do miolo do A aqui. Me ajuda a voltar, Charles. Marca a esquerda aqui, smoke, a mola. Tem uma flash, Charles. Marca a esquerda aqui, Chico. Fala. Pude o B, velho. Pude o B, 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 B. Não entrou ainda, tá na liga, de lado da janela. Fala dele, Sunrise, porra. Fala dele. Corredor do B tem um. Para, smoke. Esse último acho que tá lindo. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá na rampa. Para, smoke do corredor. Beleza, maravilha. Quem vai dropar pra 150? Eu dropo. Eu já comprei, Colt. Maravilha, faz destaque pra mim. Isso. Os caras vão chegar em nós, viu? Os caras vão querer mostrar que eles são puta de uma Tucson agora também, velho. Fica esperto aí que o senhor não vai almoçar. Eu vou fundo com o Celo, hein. Celo, eu tô com a C4. Se liga. Marca a direita, vem aqui alguém? Eu marco, tá bom. Lançou dois e meio. Ah, você é dois e meio. Dois e direita, Fale. Thiago, dois e V. Dois e V, Chico. Charles é o nome da pera! Tá pra esquerda, esquerda, Fale. Lobby do A1. Dois e V esquerda, Fale. Dois e V. Lá no fundo, reto. Pai, Chard, faz teu nome, porra. Fez uma descrição IP250, tá nojenta, velho. Peço desculpas aí a quem dropou, velho. Eu tô treinando mais. Ela é muito boa, velho. Não, sem zoar agora. Peço muitas desculpas que ele dropou pela esquerda, velho. Tentei com a cabeça e não acertei nenhuma, velho. Opa, Scout é violenta. Vai-se embora. Eu vou te falar que a play aqui dos armados é flash na esquerda do meio e abrir rápido. Tô sem, tô sem. Eles tão avançando muito. Marca a direita pra mim, que vem? Marca, não tô de novo. Puxou de novo. Tá pra esquerda. Toma o tag, toma o tag. Tá no bocado. Ah, fundo. Fundo avançado, pô. Voltou pra direita. Tem dois A. Saltei um B. Vai ser o seu nome. Que vagabundo. Level 19 sem vergonha. Rei do off angle. Eu preciso que alguém faça uma flash na esquerda do meio pra mim. Vai pelo B aqui, ó. Posso tentar. Então, como você tentar? É só pegar e andar pra frente e tacar ela forte na esquerda. Forte. Vou passar esse B, eu vou dar 3HS. Vai. Vou falar pra jogar, pera. Joga, joga, joga. O cara molotovou, velho. Deu minha play. Passo, pulou um RIP em alguém? Passo, passo, passo. Bora. Na direita lá, foda. Na direita, acho. Passei a subir. Janela, janela. Na janela. Batei do lado de costas. Marotei janela, tô passando janela. Tá na smoke aqui, tá aí na smoke, vejo. Cuidado. Ah, ele tá na B, marcando, velho. Que safado, velho. Tá aí na smoke, meu. Morri da B, lá, marcando lá. Marca as costas lá, Serois. Aqui, Serois. Batei pra mim, batei pra mim. Tira da base aqui. Tira e esconde, tira e esconde. Boa, esconde. Ai, tem dois. Tá morto no fundo, Fale. Morto no fundo. Ai, meu Deus. Tá morto no fundo, 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 fundo. Fundo, fundo, fundo. Descursando. Cure turistas win. Valeu, 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 valeu. Ah, mas que merda, hein. O cara passou aqui num trem na minha vida, velho. Caraca, velho. Sobreu arma. Eita. Ah, merda. Porra, pausou. Pausidade, cara. Caiu um deles. Que merda, hein. Ah, cara. Como é que tá a Bila? Se vocês comentaram a Bila, como é que tá? Cara, acho que tem um maluco lá e um na janela. Vamos ver junto aqui, galera. B. B. Bora. Três pela rampa do B, dois por baixo da janela ali. Pronto. Só que a gente precisa que eu fique olhando esse meio e vamos rushar a gente aqui, velho. O segundo da janela marca meio ali. Vai o Célio Sunrise pra janela e o Charger chocou pra rampa da direita. Vai Sunrise, vai pra gente lá. Bora, bora. Ô, Célio, você não deixa ninguém matar mais da esquerda. Eu vou esmocar a passagem do meio da esquerda, beleza? Tá. Fechar uma longa, não precisa, né? Só vem, amigão. Peguei, bora, bora. Vamo, vamo, vamo. Maravilha, Charles Brasil. Puta que pariu, faz seu nome. Tem um Alp mirando o corredor aí, eu acho. Tem um Alp meio. Guardaram, mano. Tô chegando a janela. Peguei janela. Janela ali. Fundo, fundo, fundo. Trai o pé no fundo, mirando o bombe do ar. Sunrise tá atrás dele. Faz seu nome, garotinho. Maravilha, Sunrise. Maravilha, Sunrise. Que demora, velho. Não sabia se ele tá mirando aí, ok? Eu acho que é o seguinte agora, hein? Chacal, Smoke na esquerda do meio. Vai você e o Charles Brasil lá pra direita. O que é pra fazer? Vai na rampa. Mesmo lugar, você e o Charles. Dá C4, Charles. Só a Smoke, Chacal. Joga na esquerda ali e vai de novo lá. Vem comigo, Célio. Vem comigo, Célio. Vem cá, Célio. Vem, eu e você e o Sunrise aqui na rampa do ar. Walkzinho. Tá. Vem, Saurice, vem, vem, Saurice. Tome, tome, tome. Não, pera. Vem, vem, vem. Só vem aqui, só vem aqui. Marca a minha espécie, Saurice. Depois a gente passa isso aí. Não faz nada aqui. Não mostra que tá aqui, desgraçado. Ai, desculpa. Tô morrendo de coça. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Vou bagar, vou bagar, você corre. Baguei, 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 baguei. Olha o bomb na direita, cuidado. B tomou tiro, B tomou tiro. Tem um meio, tem um meio. Meio pra quê? Pro miolo aqui? Meio, meio isso, miolo. E tem um pra B. Meio, tem um pra B aí. Caiu fora. Um meio aqui, hein. Meio do Sunrise. Dois aqui. Tá ficando na sua esquerda, Saurice. Tá ficando na sua esquerda, Saurice. Ih, liga, liga, liga. Saiu liga, agora fundo. Sei lá, dois aí, dois aí, Fadden. Mesmo lugar. Pegou primeiro, tem mais um, Saurice. Mais um boi. Nossa, dei o pulo na hora do gato, hein. É isso, é isso. Ah, tinha que botar três rounds pra cá. Você joga muito, Saurice. Você e o Shardens Brasil, que dupla. Tó, Chagall. Agora é rush cinco rampa do A, bora. Cinco rampa do A. Esquerda aqui. Esquerda. É pra quê? Compra o defunto aí, Saurice. Eu esmoco ou o Molotov na direita? Só vai, Ferenha. Eu vou mirar na direita. Eu miro na direita, só vai. Tá fego demais, velho. Passou, passou. Nada aqui, nada aqui. Nada à esquerda. Esquerda limpa. Cuidado do Bombing. Cuidado dentro do Duto. Eu vou plantar. O Duto é meu. Estou no Duto aqui, na frente da porta. Boa. Rebentaram. Maravilha, Tia Mai. Agora eu tô com uma outra Cal monstruosa. Eu tô com uma monstruosa. Chagall, você vai ser o único cara lá do D. Joga esmoco na esquerda, flecha na direita. Mostra que tem um monte de gente lá e se esconde. Rapaziada, tá rolando um sorteio em parceira com a Hellcase de uma WP Neo Noir. Pra participar é só você entrar no site, usar o nosso cupom Tribuneira, abrir qualquer caixa e você já vai estar participando. Corre que tem pouca gente participando e acaba amanhã, dia 21. Beleza? Tamo junto. Brasil e Sunrise, eu do Duto vocês, hein? Até a portinha lá. Eu do Duto é a linha à esquerda. Aí eu e o Celo vamos atacar a rampa do ar aqui, vocês dois Duto e o Chagall. Depois você do arqueia a minha aí, tem marcado de costas. Pega a rotação. Rampas do ar da direita, né, Fale? Esquerda, aquele que é pouco, Celo, nós. Vai no arco, Sunrise, dá pra escutar. Depois fica aí, aqui. Marca na esquerda, Celo, tá perigo aqui. Vem. Posta aqui. Eu tô show. Entra na smoke, Celo, o Mangá você passa lá pra esquerda. Lá pro fundo, pra esquerda. Entra lá. Pega os seus cordões e passa pro Flash. Vai, pode ir. Falei. Tem nada, Fale. Ó, a gente tá do lado da porta. Tem um cara lá fora. Ó, bagaram, Celo, baga o Celo. Ah, tá pé no meio. Ah, aplica o miro, véi. Calma aí que a gente vai entrar aqui já. É, vocês vão fechar a... Sim, sim, sim. A pouco o Celo banga pra vocês aí. Celo, consegue bagar na frente do banco pra ele, Celo? Com o que é? Moquei esse, Banga. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda do bombe aí, na fita frente. Agora pé no meio, pé no meio. Vamos, TK, Celo. Boa, Falei. Batei um newbie aqui. Batei um newbie aqui. Matou o amigo? Aham. Por que essa porta tá aberta aqui? Posso saber? Porque nossos amigos já entraram aí, moleque burro. Perta aí, aperta aí. Dá pra fazer isso? Dá. Nossa, mano. O maluco é? Ah, você nunca jogou essas pontas aí, só. Ai, ai, não ligue a liga, não ligue. Mais um, mais um. Ah, Charles. Na moral, Charles. Faz filhos e faz eles serem profissionais, cara. Eu jogo muito, cara. Vai tomar no cu, Charles. Você não passou todo o talento pros seus filhos. Você ficou com um pouco dele, cara. Vai tomar no cu, Charles. Ah, passe qualquer coisa aí. Não consigo nem jogar depois de um clutch desse. Coisa maravilhosa. Ih, vai entrar, vai entrar me aí, vai entrar me aí. Dá do fundo aí, tá? Mais um me pra direita. Nossa, fundo, 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 fundo. Beleza, Charles. Que dupla aí, velho. Eu e Charles Brasil, que dupla, velho. Toma CT. Cadê não liga, viu? Essa dupla, velho. Ó, no bombe... Ó, tô entrando mal aqui agora. Faz mais filhos, Charlão. Vamos. Ele não para. Ele não para, velho. Vamos fazer aquela jogada do B de novo. Eu, Sunrise, Chacal, rampa do B na direita aqui. Celo e Charlinho pela janela. Celo e... Sei lá, três para a direita, dois pela janela. Celo, vem, Celo, vem, Celo, vem, Celo, vem, vem. Vou smoker à esquerda. Maravilha, tia, massa. Sunrise, vamos que vamos. Vamos, arma na mão, meu filho. Mata eles. Fechei uma também, Sunrise. Apaga, apaga, vamos embora. Nossa, estamos certo. Esquerda, esquerda. Tá dentro do negocinho aí da B. Ok, mano, dentro do bagulho, Chacal. Voltando para você. Maravilha. Costas? Porra, não sei. Direito, direito, tá, Celo. Um deles, né? Os outros estão vindo pelo ar. Você consegue subir, Celo? Não vi de onde eu morri. É em cima, viu? Consegue ver em cima, Celo? Eu vou tentar passar aqui. Se ganhar, cinco mil reais. Cinco segundos, Celo. Trabalha cinco mil reais, Celo. Olha aí. Puta que pariu! Celo, você é burro, cara. Cara, porra, velho. Pobre não dá sorte, velho. Que velho. Puta que pariu, velho. Você viu o maluco, velho. Você não quer tirar, cara. Tá, velho, velho. Apavorou, velho. Ele não vara, velho. Ele não vara, pô. Ruxa meio, Chacal. Vou bagar para você agora, vai. Apaga ele, Charlão, se precisar. Vai esquerda aí. Vou bagar, Chacal. Vai, vai, vai. Um, dois, três e banguei. Vai, meu velho. Paguei, paguei, paguei. Maravilha. Lá em cima da direita, lá em cima da direita. Vai passar vim aqui, nós. Se liga. P, eu tô marcando. Marca a rampa pra mim, Charlinho. Três, três aqui. Três do bombe aqui. Três do bombe aqui. Três do bombe aqui. Três do meio, na esquerda ou na direita? Esse cara tá com o choice. Passando, Charlinho. Boa sorte, Charlinho. Se você ganhar esse aí agora, Charlinho, é mais três sim na sua conta. Vambora. Opa. Se eu plantar, eu já tô felitfeito. Aí. Aí, ó, viu? Quem tudo quer, nada tem. Ah, que merda, hein? Galera, eu acho que a gente vai rampa. Só que a gente precisa do selão fingindo que a gente tá no ally. O rampa do B tá fácil. O rampa do B tá fácil. Chacau, uma smoke aqui. Vamos quietinho, B. Nós quatro. Os caras não tão avançando no B. Não fica jogando flash igual uma barata tonta. Tá tudo bem? Vem na mira. Sim, sim. Nós quatro rampa aqui. Eu smoco aqui. Vem no walk. Walk, 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 walk aqui. Walk, walk, walk. Bem vindo. Bem vindo. Bateu rampa. Bateu no rampa do B. Isso não. Mais um. Pega ele. Beleza! Vou plantar. Charles e Chacau em ação, hein? Não espero nada mais nada menos que os dois vivos e ganhando esse round. Cuidado com o costo, Chacau. Nossa. Tá em cima, Chacau. Tá em cima. Caiu, caiu, caiu. Aquela flash ali me quebrou. Podia ter ganho, podia ter ganho. Quantas regras do Counter Strike você quebrou no final de T4 Burn? Quem? Você. Por quê? Vamos assistir depois, Chacau. Vamos assistir junto depois, tá? Você quebrou pelo menos umas quatro regras pra prosseguir. Ah, nada a ver, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos manter o espírito, gente. A gente pode perder, mas tem que começar a dar uma risada. Bora. Bora, 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 bora. Vai na frente que eu troco. Pra direita aqui, ó. Vambora. Meio vai ser difícil. Toma de pistola. Vai cá? É, volta. Vamos pro outro lado. Vamos ficar aqui de boa nessa smoke. Daqui a pouco a gente passa. Foca aqui na smoke, Chacau. O cara pode estar de frente dela. Vem perto da smoke. Morri aí, tá, Charles? O cara voltou. Nada pra ouvir, não tá. Nada. Vamos entrar? Vou estourar, hein? Dois, três, eu fui. Correndo da albergue, os caras já sapeei. Pegaram, pegaram. O Charles pegou, que me matou. Pode ir, pode ir, pode pegar minha arma. Passa, cai, Sunwars. Caralho. Fundo do bomb. Fundo do bomb. Costa. Embaixo e em cima. Um em cima e embaixo, um em cima e embaixo. Um em cima e embaixo. Pegou cima. Três, dois embaixo. Dois embaixo. Meado. Baixo, você. Quatro balas. Aê, Falenzão. Presente, professor. Vou te mostrar depois. Vou te mostrar depois qual é a técnica, Chacau. Maravilha a chamar. Essa é a técnica. A do Duto de novo, Sunrise e Charlinho lá no Duto. Chacau, smoke à esquerda ali do meio. Marca a direita, aí o Salão vai fazer o ataque de bomba, né? Essa aqui não tem guia, vai ser sucessagem total. Cuidado os caras avançar não, esqueci ela. Esquerda é minha. Deu a C4, os caras avançar não tem guia. Deu a C4, os caras, meu Deus. Volta, 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 volta. Botei pra te ajudar. Quatro deles, né? Cada B. Vem, vem, olha a direita. A direita é minha. Aí, pegou a... Tem que entrar a panela aqui, Charlinho. Dois no meio, dois no meio. Dois no meio, pegou minha AWP. Vou voltar, Charlinho. Tem só um B, então, né? Nem tem B. Dois meia e um A no momento. Torcei pra não ouvir nós. Então, tô pegando avançando. Tinha dois aí, pegou minha AWP. Tá vendo a esquerda, Charlinho, Brasil? Vou animar tua esquerda. E vamo. Só tinha ele, vamo embora. Vou chegar plantando, cover se puder. Se não der, tudo bem também. Embaixo, embaixo, não pica, Davi. A dor de pica aqui embaixo, não pica. Nossa. E aí, jogou, aí jogou, aí jogou. Aí, acabou de cair. Ah. Caramba, aí o maluco marotou. Tá difícil plantar esses caras nos desbogos. Vou dar pra duas. Porra, mal. Próxima vez, te manda um email, hein, Charlinho. Avisão do pedígula. Não, é que eu tava muito aberto. E na hora que você falou, eu não tive nem reflexo pra sair. Tudo deu tempo, tudo deu tempo. Eu não precisava nem dar o cover pra ali, onde você tava plantando. É, pois é. É, pois é. É, pois é. Nada a meio. Vamos até aqui, Chacol. Vamos, vamos pôr essa round, galera. Bastante precisão beijar. Nada a meio, Celo. Consegue subir, Celo, meio, no all-key? Consegui, estou beijando. Na esquerda, ele. Na esquerda, tomou tiro, tomou tiro, Celo. E bora, e bora, Celo. Vai, solta o all-key, velho. Peguei um, peguei um anteiro. Dá pra... Ai, na esquerda, mata ele. Porra. Se não é o Charlin, é a nossa vida. Sobe no bobo aqui aqui. Ô, louco, meei os dois, ai, porra. Nossa, meia a doindo pra ele. Charlinho, essa flash vai ser a flash MVP, hein. Vou olhar fundo. Onde é meu? Tabela nessa parede a flash que eu dou falar, Charlinho. Ainda não. Nessas costas, nessas costas. Pode me dar a costa, pode me... É, mira lá depois, com essa tabela aí. Pode tabelar, pode tabelar. Tabela a flash aí. Nossa. Fala dele, Charlinho. Você jogou pra caralho, Charlinho. É o cara, porra. Aí acabou, aí acabou. Que acabou, que acabou. Que beleza, maravilha, hein, velho. Fazia tempo que eu não jogava com um cara tão bom quanto o Charlinho. Fazia tempo que eu não jogava com um cara tão bom quanto o Charlinho. Eu jogava muito chacal. Vamos jogar uma pia normal? Mais uma saideira? Ah, mas foi legal esse mapa, não foi? Não. Ah, eu achei legal. Eu achei legal, porra. Charlinho, você jogou bem, Charlinho. Foi, na minha opinião, o VP do jogo. Vou falar aqui, não tô de patifaria. Pode fazer mais filho que o CSBZ agradece, viu? Vou mandar outro link, então. Mesmo lugar do outro, mesmo lugar do outro. Como que eu não tava com o ponto dobrado? Que coisa de louco, galera. Não tô de sacanagem agora, nem tô falando no microfone. Mas o Charlinho jogou um fino. O Charlinho jogou um fino. Eco, que ele salvou a gente. Double kills. Clutch. O Charlinho meteu 1x2 no clutch. Pai do Lucas e do Henrique, amigão. Quantos anos você tá, Charlinho? Joga o lobby pra gente, hein, Celo? 49. 49? E dando aula na tua skin, Charlinho. Tá entrando, meu, o lobby. Esse link que o Gabriel passou, eu não consigo entrar. Mas ele não passou. Onde você passou, eu não vejo. Tenta agora. Manda aí, manda aí, manda aí. Ah, beleza. Ué, o que que tá dando, o que não tá dando? O céu, o Thiago te mandou no lobby da sala. Ele é pai.